VITÓRIA GARANTIDA A CONDEMORAÇÃO AGORA LIVRE LEVA ESSOLTA DO TORCEDOR DO SÃO PAULO E DO TORCEDOR DO SÃO PAULO E DEPOIS DE PASSAR DO PORMO SABOLA FICA RODANDO A ÁREA O MARCO GUILHERME TOCOU VEM PRO LUCAS O LUCAS DEIXOU AGORA ESCAPAR UM TANTO QUE PODERIA TER COMPROMETIDO UM PORTO ATAQUE OLHOU, PENSOU, VILHOU DOMINHO DO MARCO JUNTÓ AQUI